Santa Bárbara do Oeste é uma das 10 cidades mais seguras do Brasil, de acordo com dados do 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública e Anuário 2023, Cidades Mais Seguras do Brasil. Os estudos levam em consideração as cidades acima de 100 mil habitantes e são baseadas em estatísticas oficiais de criminalidade. O 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública traz análise de mortes violentas intencionais que corresponde à soma de vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal, seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais. Neste estudo, Santa Bárbara do Oeste ocupa a sexta posição na classificação geral do Brasil, primeira posição da região e segunda posição na região metropolitana de Campinas. Já o Anuário 2023, Cidades Mais Seguras do Brasil é um indicador que avalia as cidades brasileiras em seu nível de óbitos violentos a cada 100 mil habitantes, colocando novamente Santa Bárbara do Oeste no top 10 do Brasil, na primeira posição da região e segunda posição da região metropolitana de Campinas. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia.